Aê moçada, ó Tô posicionado aqui Nós vaqueiramos esparramada por aí já É pra nós pegar a saída do boi lá, tá vendo a porteirinha lá? Que nós vamos pegar a saída dele Pra nós tentar pegar umas imagens aqui já correndo com ele Entendeu? Vamos ficar aqui na expectativa Só esperando aqui pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa É o boi toquinho que vai se atrapalhar hoje Vai sair, galera, vai sair o boi Vai sair, boi Vou sair, meu pô, vou sair Bora, 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 bora O boi saiu, meu pô, o boi saiu, o boi saiu Ué, ué Para fora, bora Mas eu sou bom que a planta está lá, bora Mas tu passou aqui? Passei O boi passou aí? Passou Pode passar, vai empurrando aí, pô Não sei Tu não filmou nada? Tomar o que? Os caras é foda, velho Então, caça cagada, viu, pio? Tem mais de meia hora que tu está aqui Tu está fazendo o que, pio? Pô, para não estar aqui Eu vou correndo, vai passar lá É, galera, aqui não Aqui eu vou ter que deixar o cavalo que eu estava lá Não tem jeito Eu tenho que ir de pé aqui pra nós ver se O boi já estava pegado Ó, galera O boi cruzou a estrada aqui Cruzou essa estrada aqui pra dentro, ó Os vaqueiros já tomaram os tampos dele aí, viu? Vamos, estamos aqui no Nos encalços aqui Pra nós ver se consegue pegar alguma coisa Dessa pega aí do boi toquinho, viu? Os vaqueiros já gritaram aí no calumbi, ó Vamos pra frente, vamos ver É isso aí, moçada Ó, a gente está aqui agora Aguardando aqui o resultado lá dos vaqueiros Que eles estão lá nos encalços do boi lá Eu estou aqui com o vaqueiro aqui Que é da fazenda aqui Ele conhece tudo aqui Ele vai passar um pouquinho do relato pra vocês aí Como que é a caatinga aqui Como que é o boi Como que se comporta aí Que ele já deu umas carreiras nele, não já, vaqueiro? Já, patrão, é um prazer Seu nome é? Nerivan 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 É um prazer estar aqui mais o Wesley E a vaqueirama do quilômetro 30 É tudo amigo da gente E o boi, o boi não é tão difícil O boi não é tão difícil Tá com o chucar é muito bom Tá com o chucar é muito bom A gente só tem um boi pra frente Pra trás, pro boi correr pra gente ver Acompanhar mais o boi e a vaqueirama Que era mais limpo, né? Era lá Mais sossegado Mas o boi procurou fechado O boi procurou outro gapió Tem um calombito padrinho em cima Onde ele foi agora E vamos aguardar o resultado Pronto A vaqueirama tá correndo com o boi pra lá É isso aí, galera A gente tá... Volta e meia a gente escuta aqui o chucar do bicho aqui Os vaqueiros tão lá nos encalçam Vamos ver qual é o rumo que vai dar E como é que a gente vai se portar Até meu cavalo eu perdi Perdi meu cavalo lá atrás Chama! Boa, moçada Tá aqui ainda na expectativa A galera acabou de passar ali A gente escutou o chucar do boi E escutou a vaqueirama gritar Mas por enquanto nada ainda, né Nervão? É, por enquanto não Nada ainda Mas o que que acontece Nós tá aqui tomando uma pituzinha Aqui sabe niquei aqui Isso aqui é uma busa de licuri Pra quem não conhece Quem aí do Nordeste Que a vez não tem licuri por aí Dessa região aí do Pernambuco Desses mundos aí A vez não tem licuri Tem lugar que não tem, né? Goiás, Minas, esses trem E aqui a pituz fica muito melhor Que uma dose que vale por duas Mas não, vaqueirama? Isso aí Nós tá por cá esperando aqui o resultado Olha lá a pituzona lá A bitrenzona E aqui nós tá tomando aqui Na busa do licurizeiro E outra coisa Menino que estiver assistindo aí Passa longe disso Que não pode não, viu? Só que só pode ir vaqueiro doido Chama Olha aí moçada, ó Aqui na fazenda Que tá pegando o boi aqui Olha o que eu encontrei aqui Um carro de boi Daqueles carros de boi Original mesmo Com as rodas Original Olha pra isso, gente, ó Pra quem não conhece Um carro de boi aí Tá aí, ó Show, viu? Ó Carro de boi antigo, galera Moçada, a gente já tá aqui Em outra área aqui A gente já deu a volta Lá onde a gente tava E a gente encontrou aqui Com o Titi Que tava correndo atrás do boi Titi, o bicho pulou aqui? Pulou pra cá agora Pulou pra aquele morro Ó, meu povo, ó Passou aqui Tem esse tanque aqui, ó E os outros vaqueiros Tá lá E o Titi tá aqui Que ele foi cuidar Um pouco do cavalo aqui Dar uma água Um negócio Ajeitar aqui E o boi pulou aqui O boi é bravo O boi já pulou Não sei quanta cerca Rapaz, o tal do boi Do boi toquinho É do capeta mesmo Mas Vamos pra luta Vamos pra luta Que nós pega ele Chama, chama Olha, galera O Titi chegou aqui O Titi chegou aqui Sem o cavalo Ele caiu do cavalo E o cavalo Correu, né, Titi? Não conseguiu pegar Correu Tava correndo atrás do boi, Titi? Rapaz, ele ia na frente da zaca Parece que ia na frente da zaca Eu ia ter tomado ele aí Mas vamos fechado aí Aí tu Bateu um pau Aí, então como é que tá com o rosto aí, gente? Vocês não pensam que tá aqui É fácil Mas não vai pegar ele ainda Vai, não vai o quê? Agora ele vai pegar outro cavalo Pra ir atrás do cavalo dele Pra tornar a correr atrás Se não pegar, boa sorte Não pegar Tantas que a gente já fez Já pegou Não pode ficar uma sem pegar, não? Tem que ficar, porque não É a verdade O boi é melhor que ninguém É verdade É a menina O boi é corrão, né, Titi? É, rapaz, não sei É corrão aí Até agora ninguém sabe Se é que ninguém vai correr Com ele certinho É, mas Na verdade, ninguém vai tomar ele até agora Na verdade, é que ele é sabido Ele é sabido, né? Ele tá correndo só Ele é sabido Ele é sabido Ele consegue Até agora ninguém vai pegar a boca Aqui, galera O boi tomou lá A frente dos vaqueiros E a gente tá indo aqui na estrada E o chucalho dele tá tocando aqui pertinho Ele vai cruzar essa estrada aqui E vai voltar pro mesmo lugar Que ele saiu lá no curral Entendeu? E a gente tá aqui a pé E os vaqueiros tá lá atrás Mas Tá tocando aqui o chucalho dele, viu? Tô aqui na expectativa Se ele sair aqui Nós pegar um lance dele aqui Vamos ver Onde vai, ó Ó o bonde vai aí Quebrando tudo, ó Tá ouvindo o chucalho? Bora, bora, bora 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 E aí E aí Ó E aí E aí E aí E parou bem aí, galera Tá ouvindo o chucar dele? Uuuuh! Eeeeeeeel! Dá pra cá! Eeeeeeeel! O boi tá aqui! Aí galera, o menino chegou aqui no corte agora O menino vai entrar aqui agora Que o boi tá aqui nesse morro aqui, ó Eu filmei ele, lembra que eu filmei ele agorinha aqui, o chucar dele? Só que tem que, tem que, tem que dividir a turma Se ficar todo mundo atrás, não pega Porque, ó, Titi Naquela hora que o menino te ligou Naquela hora que o menino te ligou Ele passou naquela hora, falando com tu no telefone Ele passou que nós não escutamos o chucar Tava pertinho de nós Se você não dividir o grupo, pra ficar uns pra lá, outros pra cá Outros pelo meio, não pega nunca O boi passou aqui agora e tá aqui nesse fricurizeiro aí, ó Na hora que nós ligou pra Titi O boi passou por a gente O boi passou aqui, porra, entrou aqui agora Entrou aqui agora, agora, agora Agora tem que ir uns por lá Uns dois ou três por lá Pra ele tomar a frente dele, que ele pode voltar lá Outro entrar aqui nos encalços dele logo e outros por ali Senão não pega não O boi é malandro O boi é malandro O boi é original de malandro Vá por mim Nós estávamos escutando o chucar dele pertinho, porra Quando o menino ligou pra Titi, ele passou e nós não escutamos por causa da ligação É complicado E a verdade é o seguinte Que o mato aqui é complicado Vai ter que entrar um montado na rede Que o boi não de a pé não pode Não de a pé não, rapaz O boi tá aqui, moço O boi tá aqui, rapaz É Vai uns por ali Dois entra aqui, entra Rony Entra Rony Entra vocês três aqui Entra Rony mais pingue E o menino aqui, entra aqui, ó Empurra lá pra nós ver Pra isso, galera O licurizeiral que tem dentro dessa mata Agora, fala a verdade Se um boi cair dentro de um licurizeiral desse Como é que o raqueiro pega? Pra isso, galera Licurizeiro puro, 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 puro Algum trem desse Pega não, viu? Sério e corta Moçado, nós estamos aqui na concentração Tá rolando até a porta Ô, ô Ô, meu chefe de azul Como que é a aposta aí? Tô rodando a carceler aqui Com o rapaz Os meninos pegam o boi aí Ó, deixa eu te falar aqui Agora já são o que? Três horas da tarde? Quatro passos quatro Já não Vinte passos quatro Vinte passos quatro da tarde A gente chegou aqui Vinte passos três Vinte passos três Vinte passos três Não me minta E aí o que é que aconteceu? A gente entrou aqui no mato Era dez horas Dez e pouco Já é Quinze passos três Vinte passos três, né? Vinte passos três E até agora sem sucesso Vindo lá de baixo agora A gente viu o bicho atravessar Lá na lagoa Ainda filmei aí Vocês vão estar vendo aí O chocalho do bicho Pertinho de mim Não deu pra ver ele Por causa do mato Que é muito Muito fechado E não deu pra filmar E a gente tá aqui E os cabos ainda estão apostando Que ainda pegam o boi Essa hora O cara é louco, pô E aí o que é que acontece? Ó, tá vendo ali Eu acho que eles estão tomando Muita pita Não, tá certo Pega o quê? Rapaz, eu quero boi A vaquerama é boa Não, a vaquerama Ô, cumpadre A vaquerama é boa não é? Deixa eu te falar, camarada A vaquerama é boa E é hora de pegar boi E é se engordar a tarefa Pega boi é de novo Já peguei boi Esse aqui é bom no rastro Não tem cachorro perdigueiro No mundo igual Esse sabe botar um rastro Nós de moto Viu mais o boi Do que os vaqueiros Que estão montados lá dentro Mas é a qualidade do vaqueiro Mas nós estamos na expectativa Nós estamos aqui agora Na concentração aqui Esperando ver se chega Algum resultado bom Agora eu só não vou fazer Posta mais agora Porque já nesse horário Não é muito desvantagem Vamos dizer que Desde sempre que eu cheguei Pra procurar uma aposta Eu não achei E a hora dessa também Eu não vou fazer Agora o sol já está pendendo O cara já quer fazer aposta De uma caixa de cerveja ainda Se pelo menos A caixa de cerveja Já estivesse aqui Aqui chama britrém Aí é whisky Whisky quatro letras Agora só tem uma toalha Valeu meu povo Tem algum vaqueiro de toalha aí não? Olha aí Está falando com um desbosto Chega Galego Chega Galego O negócio ficar bonito Arrocha o nó Arrocha o nó Se o mundo falta roqueiro É meu desbosto profundo Se um dia faltar mulher nova Deus pode acabar o mundo Eu gosto de abanhar E a boi fazendo poesia Peguei no cabo da onça Pensando que era da via Peguei nas pernas da réia Pensando que era da via E o perdão que era de noite Que eu não via Pernada e velha Carrasquenta Coxa de moça macia Aqui galera Chegamos aqui agora Final da pega Infelizmente hoje Sem sucesso né Pingo Hoje não deu certo não Mas é assim mesmo Correu até agora Desde de manhã Foi Rony? Corrimos Corrimos demais Mas não deu sucesso não Hoje não deu certo não Não deu pra tu pegar Do boi hoje não né Oxe nunca diga isso Hein Zé Deu não hoje Mas é assim mesmo né Tem o dia da caça E o dia do caçador Isso é nós que corre aqui Com treze, quinze cachorro E o trabalho é brabo Bota com esse cachorro nosso aí Pra gente não amarrar Aquela desgraça aí O trabalho é brabo Se tivesse mais caro aí Cachorro Amarrar do que? Se tivesse mais caro aí Pô Nós comemos apertado de coraíba Estão te falando Se tivesse mais caro aí Se tivesse lá Da hora vocês tivessem lá Um tomar o que tomar Não era Rombi? É porque só tivesse mais caro de pingo E Rony? Eu tinha uns quatro Oxe Eles estavam coitado Mas corre na toa Porque ele fica essa taíba Quando pensa que está aqui Está para ali Quando pensa que está para ali Está para o outro Está para cada porra Aí moçada Aqui no acampamento Chegada aqui Não pegou boi não Mas carne tem para nós comer Olha que coisa boa aí Está vendo? Tudo aqui é improvisado Aqui no chão Agora o raqueiro é diferente Amém Obrigado.